Oh, gostei! Já tem o primeiro round. Vai ser um torneio de carrinhos... de filme. Torneio de carrinhos de filme. Antes, a gente vai ver o trailer. Porque sempre tem trailer. Oh! Oh! Não sei de que filme que é esse aí. Misterbinha do Misterbinha! Tem até o Misterbinha, mano. Olha o daquele de corrida lá. Ah, não. É o Batman. Calma aí. Deixa que... Parecia. Oh! Travou. Esse filme eu nunca vi, mano. Esse é foda, hein. Já vão escolhendo. Só pode escolher um carro só, hein. Pra ver quem vai ganhar, hein. Oh! 007! Porque... Foda, hein. Oh, os Velozes Furiosos todos! Ah, não. O de antes. F. Hip, hip. O carro que fala. É claro, né. DeLorean, mano. Já escolhi o DeLorean. Sai. Nossa! Doide, hein. Mas só tem uma corrida até agora e é a que a gente vai ver. Só tem um episódio até agora, gente. Então a gente vai ver esse episódio. Ó. Na verdade, eu vou esperar ver o peso dos carrinhos antes de escolher o meu. Isso não é pra passa. É estratégia. É estratégia. Tá? Não vale? Claro que vale! Ó, primeiro carro do 007. Ó, outros carros, mano. Ó, outros carros. Bonito. Eles não botaram o peso, eles não botaram o peso. Aí o Batman. Cara, esse é o mesmo carro do Speed Racer, não é não? Por isso que eu confundi. Eu não tinha visto a logo, daí eu achei que era o carro do Speed Racer. É o mesmo carro. Acho que é o mesmo modelo. Mesmo, igualzinho. Acho que eles usaram o mesmo carro. Nada a ver. Claro que tudo a ver. Speed Racer. Caralho, nada a ver mesmo. Ei, ei, ô. Não é tão diferente, não. Quer dizer, é bem diferente. Não, não. Ah, tá. É bem diferente mesmo. Ó. Não é tão longe. Eu não... Tá, é diferente pra caralho. Não, mas é uma versão modificada, futurista desse carro. Certeza. Certeza que é a mesma plataforma, mano. Olha. Ó, é parecido, Chate. Para. Eu tenho esse carro no Rocket League, esse aí, ó. Não tem peso, né? Tá. Jurassic Park. Esses vão ser os quatro carros da corrida de hoje, hein. Acho que eles dividiram em dois grupos de quatro. É isso? É isso. Ô, 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 pera aí. Não colocaram o peso. Eu acho que eles sacaram que a galera tava escolhendo o peso. Hum. Acho que de todos aí, o meu filme favorito é o Jurassic Park. Então, eu vou de Jurassic Park. Bora. Vamos ver. Saiu na velocidade. Nossa, o Jurassic já tá lá pra trás. Mas calma. Nossa, tá muito atrás. O James Bond é muito rápido mesmo, Chate. Como é que vocês sabiam? Vocês já viram o vídeo? Vocês já viram o vídeo? Vocês viram? Vocês previram tudo. Ele até capotou. Nossa, vocês trapacearam. Certeza. Vocês foram no vídeo, abriram ele e viram quem que ia ganhar. Certeza, Chate. Nossa, vocês são um trapaceiro, mano. Vocês são trapaceiro, Chate. Vocês falaram até que ele ia virar, mano. Dennis Nedry, wrecked no turn 2. Nossa. Vamos ver o replay. Aqui ele vem todo por si. E sim. Nossa, capotou, velho. Perigo. Perigo. Calma que ele tá largando na frente agora. Vamos ver. Não acabou ainda. São quatro corridas. Foi. Nossa, ele é muito lento, né, o Jurassic, velho? Agora o Batman tá na frente. O James Bond tá dando a empurrada, né? Tá bem perto. Não capotou dessa vez. O Batman foi embora. Vai ganhar. O Jurassic, último. Man, mano, velho. Mas tá disputado entre o Batman e o James Bond. Vamos ver a próxima corrida. Nossa, o Jurassic é muito ruim, velho. Muito ruim. Ó, eles estão ali torcendo. Largando na frente de novo. Vamos ver. Como é que largou na frente e chegou em último? Agora, ó. Ó. Puta que pariu. Os outros dois são muito mais rápidos que o resto. Ah, não. Agora é o carro que fala. Ih! Nossa chance, hein. Se a gente... Alguém capotou lá. Pera. Alguém caiu da montanha, mano. Puta que pariu. Ninguém fez os pontos. Ele passou todo o... Nossa, o James Bond, velho. Será que ele tá bem, velho? Será que ele tá vivo? Olha aqui. Olha como é que ficou os pontos. Quer ver? Os pontos ficaram... O cara... Pô, internet. Calma. É sujo pra caralho. O cara tá com o outro... O cara tá com o outro. Ah, aqui. Oh, finalmente. Ele passou todo mundo. Era isso que eu queria mostrar. Era só isso. Meia hora pra conseguir mostrar isso, velho. Ele passou todo mundo nessa corrida. Porque ninguém fez pontos. Só ele fez pontos. Olha ali. Olha ali. Nossa, é que sujo. Ele ganhou na sujeira mesmo. Porque ele botou ele pra fora e só ele chegou. E daí os outros chegaram atrás lá. Nossa. Ele deu um porradaço. Olha lá. Nossa. Foi uma porrada, mano. Ele tá bem? Ele tá bem. James Bond tá bem. Ele vai viver pra morrer outro dia. Ok. Vamos ver. Última corrida, hein? Quem é que vai ganhar? James Bond... Ele tá com sangue nos olhos. E talvez nele inteiro. Porque ele tomou um acidente foda. Nossa, o Jurassic foi embora. Vai ganhar. Hum? Ganhou. Chegou em primeiro e avançou pro próximo round, gente. Desse grupo. Olha lá. E o Jurassic... É, eu acho que... Um ponto o Jurassic fez, mano. Passou o sujo. E passou o James Bond. Passaram pra próxima. No próximo vídeo tem a corrida entre Mr. Bean. Que já vou torcer pra ele. Já tô falando que... Quando eles lançar esse vídeo, o Mr. Bean... Eu tô torcendo pra ele. Brian O'Connor. Doutor Emmett Brown. DeLoria. E o lutador lá grandão. Da Van. Ok. Bom, chat. Essa aí foi a corrida de caindo de hoje. Vocês... Trapassearam. Com certeza. Tá. Quer dizer, aceitaram. Tá. Então passou pro próximo round ali. O trapaceiro. E... O James Bond. O resto foi eliminado já. Tá. Tá. Tá.